No feriadão em Arassatuba sempre fica aquela dúvida, né? Afinal, Casa Grande, o que vai abrir? O que não vai? As lojas funcionam? O shopping funciona? Não tem problema, a gente preparou para você uma listinha de tudo que abre e fecha no feriado de Arassatuba. As lojas dos dois shoppings da cidade abrem a uma hora e fecham às sete horas da noite. As praças de alimentação e lazer já estão abertas e fecham às dez horas. O comércio funciona em horário especial até às três da tarde. Bancos, Correios, a Prefeitura e as UBSs ficam fechados.